Bom, aqui agora a gente vai para o segundo exame da UERJ, uma prova subjetiva de 2017. São 10 questões. A primeira diz o seguinte. Crianças de uma escola participaram de uma campanha de vacinação contra a paralisia infantil e sarampo. Após a campanha, verificou-se que 80% receberam a vacina contra a paralisia. Então, paralisia, 80%. E 90% receberam contra o sarampo. Sabe-se que 5% não foram vacinados, nem sarampo, nem paralisia. Então, essa união aqui, o total é 100%, né? Tirando os 5% que não receberam, então essa união aqui tem que ter 95%. Aí ele pede, qual é o percentual de crianças que receberam as duas vacinas? Então, o que recebeu as duas vacinas, dá para fazer até de cabeça, né? Porque esse aqui é 90%, e aqui nós temos 170%, ultrapassou 75%. O que ultrapassou é por quê? É porque foi contado duas vezes. Nesse grupo e nesse grupo. Então, a resposta aqui, de cabeça, deve ser 75%. Mas, como é uma prova discursiva, subjetiva, então a gente vai fazer e tem que justificar. Eu vou chamar aqui, porque ele pede as duas vacinas de X. Como aqui temos 80%, então aqui sobra 80 tirando... E aqui 90 menos X. Somando tudo, tem que dar a união. A união, 95%. Então, fazendo a conta, 80% menos X, mais 90% menos X, mais X, isso tem que dar 95%. Simplificando aqui, X com menos X, a gente chega a essa equação. 170% menos X é igual a 95%. Logo, o X é 170 menos 95, isso dá 75%. Então, a resposta da nossa questão, as crianças que receberam as duas vacinas, 75%. Show?